Esse rapaz aqui, que como vêem, bebem um copo de leite, é um pai de família exemplar, um artista sério, profissional sindicalizado, e já atendeu pelo nome de Raul Zito, e na verdade ele não é um cantor nem um compositor, ele é um ator que, um ator nada, é um magro abusado, outro brilho, outro brilho por essa. Vamos lá, Raul Rocha, falemos da abertura brasileira. Abertura brasileira, abertura brasileira, eu fiz um disco em homenagem à abertura brasileira, né? Chama-se Abre-se de Sésamo, Alibaba e os 40 ladrões, Alibaba, sabe, os 40 são um, sim, certo, eu, né? Abre-se de Sésamo, aquela aposta, isso agora o tesouro tá lá dentro, né? Continua lá dentro? Continua lá dentro, o quê? E a gente pode pagar essas dívidas? Qual seria a solução pra pagar essas dívidas? Tô baiano, né? E quem é? Minha mulher é carioca e minha filha nasceu aqui em São Paulo. É uma tríade, né? Agora, a mulher, eu acho que a mulher é uma mulher total, ela se, ela é um corpo só, é, vamos dizer assim. Nelson, só existe o plugue e a tomada, né? Pra dar continuidade ao universo, sabe? Se não, não dá contato? Isso dá? Não dá. Plugue com plugue dá contato? Não. Tomada com tomada também não. Certo. Então, a mulher tem uma concepção egípcia chamada de noite, uma sociedade esotérica. Então, chama a mulher total. A mulher total, ela se divide em todas essas mulheres que existem, porque ela é mãe do universo, ela é que para o homem e que para a mulher. Então, eu me joelho pra mulher. Trouxe o Brasil, pode. Censura política, abertura, tudo bem. Agora, censura moral, nessas alturas acontecem... Ah! Outra coisa. Censura moral é ótima, né? Agora, eu quero te dar um prazer, senão... Diga aí. Calma. Eu, especialmente, trouxe de quem quem é pra você? Uma aranha caranguejeira. Morde e tudo, morde e tudo, danada de aranha. E sem comemoração, as mil que existem por aí. É só. Muito obrigado. Sensibilizado, agradeço. Obrigado, Nelson. Você é simpaticíssimo. Gostou da aranha? Tá morta, tá morta. Vou tentar liberar o roque das aranhas. O que é que é legado pra proibir a execução do roque das aranhas? Porque o disco pode sair, não pode é tocar em lugar público. Pois é, eu acho que... Nelson, realmente... O que você atribui? O que é que vai na cabeça? A pessoa vai achar que ninguém pode... Inclusive, a música, ela tem senso de humor. Claro, é muito engraçado. É. O que é que você atribui? Cê não manda. Passada primeiro, vai. É. A semana está de morar, vai. Afinal de duas. Mais um brinde por aqui... Para as aranhas. Para as aranhas. novos discos agora. Novos discos, foi em 14 de agosto, vou viajar para os Estados Unidos, para Nova York, pela Columbia. Vou viajar para Nova York 14 de agosto fazer o tal LP em inglês que eu estou doido para fazer. Há anos, o tal Opus 666, que é a ópera do diabo, não o diabo de chique, porque não fica nem chique. Não é o diabo católico. O pai do Roque.